E nesse vídeo eu quero te ensinar a construir uma página como essa que você está vendo aqui atrás de mim, a Escola Master WP, uma pagininha que eu fiz isso aqui muito, mas muito rápido. Eu nem sei te falar quanto tempo eu levei para fazer, mas foi muito rápido. Você vai conseguir fazer um site como esse aqui, uma landing page praticamente, um site de venda, uma homepage em minutos, galera, não vou nem falar horas, em minutos você consegue fazer com essa metodologia que eu implemento no meu dia a dia aqui para quando eu preciso de coisas rápidas. E detalhe, muita gente já me perguntou, pô, ficou legalzinho o site, como é que você fez isso aqui? Você fez um design no FIG, no XD, depois você desenhou, como é que foi? Nada disso, galera, vocês vão ficar de boca aberta com a técnicazinha que eu usei aqui que vai te fazer produzir sites em tempo recorde para você otimizar seu tempo e ganhar muito dinheiro numa semaninha aí. Uma pagininha dessa daqui custaria para ser feita em média, em média, para um iniciante de 300 a 500 reais, por um profissional, levando em conta a parte de SEO, desempenho e segurança, uns 1.500 reais. Ou seja, se você for profissional, 1.500 reais um jobzinho desse aqui que você vai fazer em quê? Em um dia inteiro ali, configurando todos os sistemas. Ou se você for iniciante, construir essa página aqui, apenas com o layout do jeito que está aqui, responsivo, obviamente, fazer isso aí em algumas horinhas ou em alguns minutos, dependendo da sua habilidade na ferramenta, cara, é fantástico. Começou a ganhar 500 conto por dia que seja? Faz aí vezes 30, quanto não vai dar? É lógico que a gente acaba não trabalhando os 30 dias, né? Mas, meu, 15.000 para trabalhar 30 dias. Se você trabalhar metade, cara, 15, você já ganhou 7 pau pelo menos. Então, ou seja, quem hoje em dia ganha 7 mil reais aí fazendo site dentro de casa, sem estresse, sem escutar ladainha de patrão, cara, então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer um site igual a esse aqui, rápido e fácil. Vamos lá. Ah, uma coisa que você tem que saber. Nesse vídeo eu não vou abordar a instalação de WordPress, Elementor, nenhum tipo de ferramenta. O que você tem que ter aí para construir um site igual a esse que eu vou fazer é um WordPress de pé. Se você não sabe instalar um WordPress, vou deixar um card aqui na descrição para você ver como é que instala um WordPress, utilizando, no caso, a Napoleon Host. Mas se você tiver um outro host que usa Cpanel, assiste esse vídeo aí que vai fazer sentido porque é tudo igual. Cpanel é mais ou menos tudo igual. Então, assiste lá que você vai entender como subir um WordPress. Depois, instala o Elementor e o Elementor Pro, tá? Vou deixar aqui na descrição um link de uma empresa que aluga bem baratinho o Elementor Pro para você não investir tanto dinheiro aí para ter que comprar o Elementor Pro. Evita usar pirata. Também vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois sobre os perigos de utilizar a plugin pirata, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que vai te abrir o olho. E é isso então. Temos aqui o nosso WordPress basicamente instalado com o Elementor Pro já. Vou vir aqui em páginas e vou adicionar uma nova página. Vou batizar aqui com o nome de Home e vou clicar aqui em editar com o Elementor. Como vai ser uma landing page, eu não preciso ter cabeçalho e rodapé. Então, o segredo está aí. Se você for ter cabeçalho e rodapé, aí você vai usar o TM Builder para fazer isso, ok? Então, não vai ser abordado nessa videoaula porque eu quero fazer uma coisa rápida. Então, a gente vai mudar a configuração da página aqui no cantinho, aqui embaixo, nessa engrenagenzinha. Layout da página para Elementor Canvas. Assim, a tela vai ficar em branco e a gente vai construir um menuzinho e todas as coisas que você viu lá na outra página. Vou clicar aqui em publicar para dar um tranco aqui e vou dar um refresh para ele tirar esses troços aqui em volta do site. Prontinho. A nossa tela está em branco, que é um Elementor Canvas. Ou seja, é uma tela em branco, um Canva branquinho. Agora é o seguinte. Vamos ver o que a gente tem lá. Eu tenho aqui esse menuzinho. Simples, né? O logo, o menuzinho básico aqui, Home Blog e o login. Eu nem vou fazer esse menu aqui porque esse menu depende de ter páginas. E como a gente não tem, depois é só adicionar um componente aqui que ele aparece. Talvez você já deve saber fazer o menu, tá bom? Eu vou ver se eu tenho um linkzinho de algum jeito de criar menu. Vou deixar aqui num cardzinho para você. É um videozinho bem antigo meu que ensina a fazer menu. Você dá uma assistida lá para você fazer essa partezinha aqui. A gente vai fazer esse layout aqui nem que seja manual. Primeira coisa, então, é clicar aqui no maisinho e colocar aqui, ó, três colunas. Clicando aqui na seção, eu já vou dar uma altura mínima para ele. Ou seja, clicando aqui em altura mínima, vou colocar 80. Assim vai ficar na altura que eu quero já. Em estilo, eu vou colocar a cor de fundo branca. Aqui em borda, eu vou vir e colocar aqui sombra do bloco. Pronto, ele já vai dar uma sombrinha aqui para dar uma saltada no menu, tá bom? Simples assim. Agora, clicando aqui na aba de componentes, eu pego e arrasto uma imagem para cá. Essa imagem eu vou selecionar aqui na biblioteca, vou enviar do meu computador, obviamente. Eu tenho aqui já o logotipo e está ali. Logotipo pronto. Vou deixar otimizado aqui para 300. Assim a imagem fica um pouquinho mais leve, tá? Lembre também de vir aqui na aba de estilo e colocar em pixel para não bugar, tá bom? E vou colocar aqui 220, que é um tamanho bacaninha para não ficar muito grande. Esse negócio de logo gigante, pelo amor de Deus, meu amigo, ninguém é cego. O cara já está dentro do seu site e não precisa estampar o logo desse tamanho. Quem faz isso é amador, pelo amor de Deus, fica a dica. Agora, vamos colocar um componente de menu, né? No caso, a gente não tem nenhum menu criado ainda, porque eu não criei junto com você, mas eu já criei. Por isso que eu falei para você, olha aquele videozinho que ensina a fazer menu, que você vai conseguir arrastar um componente aqui. Pesquisando aqui por nave, aparece aqui, menu de navegação, que eu já criei lá no WordPress, que é o menuzinho básico. Então, quando eu arrastar aqui, ele já vai vir com o Home Blog, tá? Se você não tiver essas páginas construídas já, ele não vai ter. Então, você não vai ter esse menuzinho aparecendo bonitinho aqui. Por isso que é importante assistir essa videoaula que eu citei aí em cima, para você saber construir menu. Se não, vamos deixar vazio, sem problema. A gente deixa sem nada, porque não tem problema. Essas páginas aqui a gente nem vai usar mesmo, porque não vai dar tempo de fazer nessa videoaula. Então, a gente vai colocar apenas o botão de login aqui, que no caso eu tenho lá. Ó, é um botão simples, ó. Arrastei o botão para cá. O que eu vou fazer aqui, ó? Escrever login. Quando a pessoa clica naquele login, ela cai nessa tela aqui de login da Escola Master, que você pode também fazer parte se você quiser. Clicando aqui em cadastra-se gratuitamente, tem curso de WordPress com Elementor Pro para você ficar craque. Aproveita o gancho e se inscreve gratuitamente. E se você gostar, você pode até assinar com um precinho camarada que cabe no seu bolso, beleza? Voltando aqui para o curso. Vou colocar aqui então no link o endereço que leva para aquela página de login lá que eu mostrei. Vou clicar nessa engrenagenzinha e falar que eu quero que ele abra em uma nova janela, para a gente não perder. Agora, aqui em estilo, eu vou colocar o quê? A cor laranja que eu tenho aqui, certo? Então, dependendo da cor que você estiver fazendo o seu aí, você vai acertar a cor que você quer. Basta clicar aqui na cor e escolher aqui o laranja que você quer. Eu já tinha o laranja meu salvo, né? Está salvo aqui, L1, L2. Eu vou escolher a cor que eu quiser aqui. No caso, eu quero pegar o laranja mais forte. Ah, Dante, como é que eu salvo essa corzinha aqui igual você fez aí no Globinho, para deixar bonitinho aqui salvo para mim e usar de novo? Basta clicar aqui na cor e apertar esse maisinho aqui. E aí ele vai perguntar qual que é o nome da cor que você quer dar. Você cria e pronto. Ele já aparece nessa listinha aqui para você reutilizar sempre dentro do escopo do site. Muito fácil, né? Uma dica dessa que vale ouro hoje em dia para ganhar tempo. Aí tem o arredondamento. Vou colocar aqui 100 de arredondamento. Assim ele fica arredondinho e bonitinho. Conteúdo, a opção centralizado. Assim o botão fica bem no centro. Na aba de estilo, eu acabei esquecendo de colocar um hover no botão. Quando a gente colocar a cor aqui, vou deixar um laranjinho um pouco mais claro. Assim, quando a gente passar o mouse, ele fica uma corzinha piscando. Pronto, já temos o nosso menu definido. Aí você fala, Dante, e quando chegar lá no celular, como é que vai fazer? Vamos fazer responsivo, essa bagaça já. Vamos clicar aqui embaixo no modo responsivo. E eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu vou deletar essa coluna no meio. Como a gente não tem o menu aqui, eu vou deixar só 50%, duas e duas aqui. E aí, beleza. Ficou desse jeito. Vou fazer o seguinte. Vou clicar no logotipo e vou alinhar ele à esquerda. Clicando aqui em conteúdo, ó. Joga ele mais para a esquerda. E o botão, vou fazer o contrário. Vou jogar ele para a direita. Assim fica mais espaçamento. Não tem problema. Ou seja, está meio colado aqui porque eu estou com um zoom na tela, tá, pessoal? Se eu deixar meio longe, você vai ficar ruim de ver aqui o menuzinho, tá? Então, olha só como é que está ficando aqui. Eu vou dar um zoom para você ver. Ficou legal, ó. Loginzinho no canto e o logotipo aqui desse lado. E uma coisa interessante, deixa eu aumentar o zoom aqui para você. Quando a gente clicar no logotipo, a gente quer que ele fique na mesma página, né? Ou seja, na home. Então, aqui embaixo tem, ó, link. Vou colocar aqui, ó, URL personalizado. Clicando aqui na tag dinâmica, agora vem uma dica avançada. Clicando em tag dinâmica, tem aqui a URL do site. Pronto, eu não preciso escrever nada. Ele já sabe qual que é a URL do próprio site. Assim, ele vai ficar dentro aqui, dando sempre o mesmo loop. Clicou no logo, volta para a home. Prontinho, então. Agora que a gente já tem o nosso menu definido, a gente vai fazer a parte de mobile dele. Clicando aqui embaixo no iconezinho de celular, a gente tem essa barrinha aqui. Clicando aqui no celular, ele já vai deixar para a gente desse jeito. Só que a gente quer colocar o botão desse lado de cima aqui, né? Para não ficar esse negócio grandão assim, né? Então, clicando na coluna, a gente coloca menos porcentagem aqui nesse lance. Vamos colocar aqui 60. E vamos colocar 40 nessa coluna de baixo. Assim, ele vai encaixar uma coluna do lado da outra. E fica mais agradável o nosso menu para a versão de celular. Faça a correção também no tablet aí, se você achar necessário. No meu aqui, o tablet ficou decente, né? E vou mexer. Voltando então para a visualização de computador. Agora a gente vai fazer o quê? Esse bannerzinho aqui, ó. Só que aí você deve estar se perguntando. Nossa, você vai fazer passo a passo. Vai ser uma eternidade fazer isso. E aí que mora a técnica marota que eu fiz aqui para você ganhar tempo. Se você tem o Elementor Pro, clicando nessa pastinha aqui, vão exibir para vocês aqui várias e várias páginas de modelos prontos que você pode estar utilizando. O que eu fiz naquele site da Escola Master ali? Eu peguei o modelo pronto aqui, cara. Eu não fiquei perdendo meu tempo fazendo zero, não. Eu vim aqui e peguei uma academia de ginástica, que tem uma home aqui, a home page e tal. E cliquei em inserir. Pronto. Esperei 3 segundos. Ele importou o modelo aqui para mim, ó. Prontinho, 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 prontinho. Aí você deve falar, nossa, Dante, mas já está feito o negócio? Já é só alterar. E foi o que eu fiz. Eu vim aqui, cliquei na sessão, fui na aba de estilo, tirei a foto do camarada aqui, encontrei uma foto na internet que eu achei que devia, coloquei e inseri aqui no lugar. Cliquei aqui no título, troquei pela palavra venha se tornar um mestre do WordPress. Aí ficou gigante, né? Mas eu não quero isso. Eu quero diminuir a fonte um pouquinho para dar uma diferenciada. Clicando aqui na aba de estilo, eu posso diminuir, então, a fonte para um tamanho que vai caber ali certinho e venha se tornar um mestre do WordPress. Prontinho, está feito. Aí você deve estar se perguntando, mas, Dante, lá no seu, essa sombra aqui não é roxa, é meio laranja. Cara, volta aqui na sessão, configura aqui o estilo. Lá embaixo vai ter sobreposição de fundo, o azul escuro e o roxo. Eu vim aqui e troquei por esse laranja aqui. Pronto. No caso, se você quiser deixar um pouco translúcido, fica à vontade. Aí ele vai ficar mais ou menos igual, ou seja, não vai ficar tão agressivo que o laranja, né? E aqui em cima eu vou colocar um P1, que ele vai ficar meio escurinho, mais cinzinha. E pronto. Temos aí a nossa primeira sessão. E aí, continuando, eu tentei clicar nesse botão. Ele não deixou. Aí, então, eu vou usar uma outra técnica marota. Utilizando esse navegador, a gente tem toda uma hierarquia de componentização dessa página. Então, a primeira sessão é o nosso menu. Então, até eu vou dar um nomezinho aqui para você aprender boas práticas de desenvolvimento. Nomeie as sessões para você saber onde está cada coisa. Então, eu sei que aqui já é o menu. Hero é a parte que eu quero, que é esse banner que a gente tem aqui. Então, olha só. Título, título, botão. É esse botão que eu quero pegar. Esse Hour Classes aqui. Vou trocar o nome dele por Conheça a Nossa Escola. E aí, a gente vai vir aqui no estilo, trocar esse roxo pela nossa cor P1 aqui, que no caso é um cinza escuro. Então, está aí. Já alterei esse botão. Agora tem esse botãozinho aqui do lado, da setinha. Quando a gente passa o mouse, ele muda de cor aqui e a setinha aponta para baixo. A gente pode seguir um padrão de cor, no caso. Clicando aqui na aba de estilo, tudo que é roxo vai virar preto no meu. E no Rover, tudo que era roxo, troquei para laranja e branco. Então, quando eu passar o mouse, ele fica assim. Aqui para baixo, eu tinha esse negocinho aqui. Esses iconezinhos, com o título e tudo mais. Já aqui no meu exemplo, você pode ver que eu tirei o ícone. Ou seja, para deixar um pouco diferente, para não ficar tão igual. Mas se você gostou dos ícones, deixa ele lá. Vou vir aqui, vou clicar no componente e vou colocar o texto aqui. Cursos exclusivos. Como eu falei, eu vou tirar o ícone, mas você poderia deixar aqui se você quisesse, tá bom? Tenho esse bloquinho feito, vou para o próximo. Então, está aí. Coloquei o texto, deletei o ícone, ficou igualzinho. Vou para o próximo. Então, está aí. Coloquei o texto também e deletei o ícone. Pronto, está feito aí desse jeito. Agora, aqui a gente tem a seção, né? Então, no caso, eu tenho essa seçãozinha aqui chamada Intro Icons, que é onde tinha aqueles ícones. Você pode deixar aí com outro nome se você quiser. Vem aqui em estilo e muda a cor do fundo dela para laranja, no caso aqui, meu laranjão. Ai, Dante, mas esse triângulo aqui ficou zoado, ficou com outra cor. Se você quiser deixar dessa cor, fica à vontade. Eu quis deixar bonitinho. O que eu fiz, então? Eu tenho uma seção anterior a ela, que é a Arrow aqui, que é essa seçãozinha do botão aqui. Se eu vier aqui na aba de estilo, eu tenho um pulo do gato aqui, que é o divisor de forma na parte inferior. Ele está com uma inclinação roxa. Vou alterar para a mesma cor e assim o acabamento acaba se fundindo aqui com a seção de baixo, dando a impressão que a gente tem uma angulação aqui dentro desse quadrado. Olha que louco esse negócio, não é mesmo? Aqui embaixo, a gente tem essa tirinha amarela, não mexi em nada. Nessa parte de baixo aqui, onde tem aqui esses textos, eu vou clicar e vou alterar. Coloquei aqui, conheça nossos e aqui embaixo, cursos. Beleza, não mudei nada. O fundo está igual, mas ele está com um azulzinho que não é meu. Eu vou clicar aqui no estilo e vou mudar aqui para o nosso P1. Vai ficar cinzinha, chumbo. E pronto. Aqui a gente tem os quadradinhos, que no caso, lá na Escola Master, a gente tem as capinhas dos cursos. Está vendo? Tem todas as capinhas aqui. É tudo igual, só muda a fotinho e o nome do curso. Eu tenho aqui 12 fotinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cada fotinho dessa e vou substituir pelo nome de um curso. Vou pegar aqui, do WordPress e vou trocar aqui na aba de conteúdo o nome desse curso. Na aba de estilo, vou vir aqui em conteúdo e vai estar aqui, fundo, roxo. Eu quero mudar isso aqui para laranja e a tirinha amarela eu vou manter porque ficou legal. Agora, vem o pulo do gato. Você não vai ter que fazer um por um isso aqui, senão você vai levar muito tempo. Botão direito, copiar, botão esquerdo aqui, colar estilo. Botão direito, colar estilo. Aí você fala, nossa, vou ter que fazer isso para 12, para mil? Não, deleta esses caras aqui. Pronto, deletei. Aí eu tenho essa primeira sessão aqui, não tem? Botão direito, duplica ela. Pronto, eu tenho 3 lá no caso. Vou duplicar mais uma vez, ou seja, eu tenho 3 blocos iguais. Esse gap aqui no começo ficou muito alto. O que eu faço? eu clico na sessão, vou aqui no avançado e tiro aqui, 70, vou colocar 10. Pronto, ficou mais pertinho. Aqui no de baixo, a mesma coisa. Vou no avançado dele e troco para 10. Ainda nessa sessão, onde eu coloquei 10 aqui no topo, eu vou colocar 70 na base. Aí você vai entender daqui a pouco por quê. Olha só, essas fotos que a gente tem na lateral aqui, eu vou tirar, porque no meu modelo lá, eu substituí por essa foto mais estática aqui, contida dentro da sessão. Eu não quis fazer aquela fotinha ficar por cima sobrepondo. Se no seu caso você gostou do estilo, deixa quieto, substitui aqui as fotos e aumenta a altura aqui. Em vez de 70, você põe 100. Aí não bate tão perto assim do conteúdo, tá bom? No caso, eu vou deixar 70. Aqui embaixo tem um botão, mesmo esquema do de cima, não é? Olha o que eu vou fazer, galera, ganha tempo, para de perder tempo na sua vida. Lembra do nosso botão aqui do Hero? Botão está aqui, botão direito em cima dele, copiar. Vou vir em cima desse aqui, colar estilo. Pronto, tenho o mesmo estilo sendo aplicado para cá. Ele trouxe um padding aqui em cima, então a gente vai clicar no botão, avançado, e tirar esse padding aqui que a gente não precisa. Aí vai ficar mais contido aqui, tá bom? Pequenos ajustes que você vai fazendo nos componentes para ganhar tempo. Então no meu caso aqui, eu vou deletar essa foto, porque eu não quero manter esse estilo aqui não. Nessa foto que aqui sobrou, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na aba avançado e vou tirar o posicionamento dela aqui que está personalizado. Vou deixar padrão e tirar aqui para padrão também na posição, ou seja, vai ficar padrão e padrão, largura e posição padrão. Assim ela fica uma foto normal e agora eu posso ir lá no conteúdo, substituir essa foto pelo meu infográfico que eu tinha lá. Esse carinha aqui, vou inserir e está lá. Vou fechar o navegador aqui temporariamente para você ver melhor a tela. Na minha tela original, eu tenho só duas colunas, ou seja, nesse exemplo que eu estou fazendo, tem três. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em uma coluna aqui qualquer e vou deletar, ficando então com duas e aí até ganho mais espaço caso eu queira fazer alguma coisa. Clicando aqui no título, a gente vai substituir pelo nosso conteúdo. Coloquei aqui, aprenda muito mais, rápido e sem enrolação. Aqui nesse textinho, eu também tirei o ícone, mas se você quiser deixar, é aquela mesma história, você pode deixar. Substituir aqui com os meus dados. Aproveitei, eu vou deixar um íconezinho aqui para ficar diferenciado para você ver como é que faz. Coloquei o ícone do YouTube, cliquei aqui, procurei o íconezinho do YouTube, apliquei, vim na aba de estilo e coloquei então a cor branca aqui. Pronto, ficou desse jeito. Ah, Dati, eu não queria branco, eu queria colocar amarelo. Beleza, você pode vir aqui e colocar amarelo, fica até mais legal. Vamos lá. O que eu vou fazer? Copiar e colar estilo. Pronto, já tenho o mesmo estilo definido aqui. Basta clicar nesse camarada, substituir esse pezinho por um outro ícone, que no caso é do Telegram. Então, ou seja, eu vou pegar o Telegram aqui e vou colocar o íconezinho dele. E aqui embaixo eu vou colocar os dados dos meus textos e assim vai ficar bonitinho. Aí eu esqueci de um detalhe, como a foto que estava aqui ela era uma fotografia, não era um infográfico, você viu que ficou uma bordinha meio vaiada aqui em volta, né? Vou clicar na foto de novo, vou vir aqui no estilo e vou desativar a opção de sombra do bloco. Vou clicar nessa bolinha, ele vai desativar e a foto vai ficar nítida. Lembrando também que meu fundo aqui é laranja, então vou clicar na aba de estilo aqui da seção e vou trocar aqui para laranja. E aí vai ficar do jeito que eu queria. No caso, eu vou arrastar esse botão aqui debaixo dessa foto. E aí se você tentar arrastar e por algum motivo ele não for mais nem a pau, ou seja, você tenta, tenta, tenta e ele não vai e você fala nossa, o meu não está arrastando, o que eu faço? Aí vem o pulo do gato. O que você faz? Botão direito, copiar, clica em cima da foto e dá um colar. Assim ele vai colar no mesmo escopo. Esse vem aqui, botão direito e exclui. Muita gente apanha e começa a refazer componente por causa de não saber apenas fazer um copiar e colar. Fique esperto com essa dica. Clica no componente, centraliza, vai na aba de estilo e reconfigura tudo de novo? Nem a pau, né meu amigo? Vem aqui no de cima, clica em copiar e pronto. Volta aqui por debaixo e aperta colar estilo. E está aí, temos a nossa seçãozinha do meio aqui pronta. Se você achar que deve, você pode ajustar as fontes para ficar menorzinha e dar uma espaçada ali. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar tempo, eu quero fazer uma página em tempo recorde. Então, está lá. Aqui embaixo, eu tenho o arremate da seção de baixo. Então, mesmo esquema. Vou clicar na seção aqui, vou na aba de estilo, lá embaixo vai ter divisor de forma. Na parte superior, eu tenho a inclinação que eu vou colocar o L2 aqui que é meu laranja escuro. Pronto. Está aí. Dante, mas e essa foto aí? Você não vai trocar? Vou também. Vou clicar aqui e vou substituir essa foto. Eu tenho as fotos aqui do pessoal que vai exemplificar a minha parte de comentário. E está lá. Coloquei a galerinha ali. Vou clicar aqui nos textos e vou substituir. Prontinho. Substituí os textos aqui. Uma coisa que eu fiz aqui para ficar legal foi tirar esses títulos aqui de dentro que eu não quero. se você quiser, basta dar uma mexida aí. Vou deixar só esse símbolozinho e o comentário aqui da galera que comentou. Clicando aqui na seção interna, vou na aba de estilo e vou trocar aqui também para a laranja, porque é a cor padrão aqui do nosso site. E aí você deve estar se perguntando, nossa Dante, mas a palavra escola master está por cima aqui. Como é que fica isso? Clicando aqui na seção principal, você vai ver que tem uma altura mínima de 75 VH que o cara colocou aqui no modelo. você aumenta. E aí você vai deixar desse jeito aqui. Ou seja, não batendo no texto. Você define aí qual que é o melhor jeito para você. Vou deixar no 85. E está aí, está feito a nossa sobreposição aqui, o ajuste dela. Agora, eu não vou perder tempo colocando os comentários da galera, senão eu vou passar muito tempo aqui. Mas é basicamente a mesma coisa. Você clica aqui, vem em cada um dos itens e troca pelo texto e o nome da pessoa, tá bom? Não vamos perder tempo com isso não, tá bom? Um ajustezinho que eu vou fazer aqui, na coluna dessa seção interna, eu vou colocar um padding um pouquinho maior que 5 aqui. vou colocar um pouco mais. Vou pôr 10 no inferior aqui, 10%, assim vai ficar mais longe essas bolinhas e fica mais proporcional também. Utilizando o nosso navegadorzinho, eu achei aqui, Testimonials. É uma seção que está enfiada de baixo aqui, então eu tenho que mudar essa cor, né? Para aquele nosso chumbo. Vou clicar aqui na aba de estilo, na seção aqui de cor, eu vou pegar então o P1 aqui. E aí já ficou cinzinha. Aqui embaixo, a gente tem essa outra parte aqui que a gente vai utilizar. No caso, essa última seção aqui de baixo, eu nem vou usar, eu vou deletar. Se você quiser usar, deixa e modifica do seu gosto, tá bom? No meu caso, não vai precisar. E utilizando aqui ainda o navegador, eu vou clicar na última seção, vou vir aqui no estilo e vou emendar aqui com a mesma cor, P1. E está aí, está tudo cinzinha bonitinho. Troquei então aqui, conheça nossos planos de assinatura e nada mais. E agora é o seguinte, nessa parte aqui que tem quatro colunas, no meu caso, lá na Escola Master, só tem dois planos, né? Se o seu tem mais ou se o seu vai ter essas fotos, deixa desse jeito. Se não, eu vou fazer o seguinte, vou deletar tudo que tem aqui dentro dessas colunas, ou seja, todos os bloquinhos, ficou as quatro colunas aqui. Vou procurar aqui nos componentes por tabela de preço, vou arrastar o componente para cá, nessa do meio e vai ter aqui uma tabelinha de preço e vou arrastar uma para cada coluna. E está aí, duas tabelas no meio aqui certinho. Ah Dante, por que isso aqui ficou mais para baixo e isso aqui ficou mais para cima? Por quê? Com certeza essa coluna deve ter algum padding aqui, um margen, está aqui um margenzinho, está tudo igual agora, basta você vir aqui e colocar os dados do seu plano de serviço que você oferece. então clica no componente e vem aqui e edita. Caso você ache que fique muito fininho aqui do jeito que está aqui para o nome que a gente escreveu, você pode vir aqui e ajustar, clica aqui na beiradinha, você pode dar uma ajustadinha para cá e você pode dar uma ajustadinha para lá. Pronto, aí fica mais ou menos igual ou clica na coluna aqui e dá a porcentagem exata que você quer, vou pôr 20 aqui e 20 aqui. Pronto, ficou 20 para lá, 20 para cá e aqui dividiu o restante. E aí se você achar que ficou muito coladinho, você coloca mais padding dentro dessas colunas aqui, ou seja, no padding aqui, no caso da direita, eu vou colocar 30 e nesse caso aqui, no padding da esquerda, eu vou colocar 30 também. Assim ele fica mais longe um do outro e fica mais espaçado. Então, técnicas de padding e margem que você pode estar usando. Agora, meu amigo, não tem segredo, clica no componente, coloca lá o nome do seu plano, que nem eu fiz aqui nesse e aí eu venho aqui e coloco o preço que eu quero. Posso colocar aqui para real, mensal, recursos aqui são essas listinhas de itens que a gente tem. No caso, você vai vir aqui e clicar e editar cada textinho desse que você tem aqui. Lembrando que você pode substituir o ícone que fica na frente. Então, por exemplo, tem, tem, tem e não tem, porque aí vai ter dois planos, você pode fazer um comparativo. Esse aqui tem isso, tem isso, tem isso e não tem isso, não tem isso, não tem isso. E nesse aqui do lado vai ter isso, 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 isso. Meio confuso, mas deu para entender. Beleza, faz esses ajustes aí. Aqui no rodapé é onde tem o clique aqui e onde você pode clicar e colocar o link do botão para levar a pessoa para o pagamento, por exemplo, que é o que eu tenho aqui na escola. Master, quando a pessoa clica aqui, ela cai aqui no Hotmart e vai fazer o pagamento da assinatura dela. E aí ela vem aqui, compra e paga e boa. Ou seja, não está dentro do meu site mais. Mas eu levei ela através desse link aqui. Então basta colocar o URL aqui e se você tem algum textinho adicional, ele vai aparecer aqui embaixo do botão, tá bom? E detalhe, tem a fitinha que fica ali em cima no texto popular, você pode vir aqui trocar a palavra popular e tal. Vim aqui na aba de estilo dessa tabela, quiser mudar a cor do cabeçalho, por exemplo, vem aqui e põe uma outra cor para ficar diferente e tal. Quero mudar a tipografia. Ah, está muito grande essa fonte aí, quero baixar para deixar para 20, para deixar um pouquinho menor. Ah, Dante, a tirinha verde não gostei, quero mudar. E lá embaixo, tem a cor da fita. Muda isso aí para laranja, por exemplo. Ou seja, vai ficando no estilo do seu site aí. A mesma coisa aqui no rodapé, tem o design do botão, você pode mudar de verde para laranja e assim fica bacana. Gostou desse estilo? Copia, botão direito nesse cara aqui, colar estilo. Pronto. Agora basta clicar nesse outro componente aqui e redefinir ele. Mas a cor da fita eu quero mudar. Entrei na aba de estilo, em vez de ser laranja, eu vou colocar amarelo. E a fonte eu vou deixar azul escuro. Pronto. Ficou legalzinho, destacado e um plano perfeito aqui. Aqui embaixo, a gente vai deletar esse botão porque a gente não precisa mais dele, porque acabou o site. E essa última tirinha aqui, que a gente vai clicar na seção, na aba de estilo, vamos lá em divisor de forma, inferior, vamos remover esse cara, porque a gente já quer encerrar o site. E por último, se você quiser colocar uma seção a mais aqui para colocar todos os direitos reservados, fica à vontade. Basta pegar um titulozinho, jogar aqui e escrever o texto que você quer. Que no caso aqui ficou eCopy2020. Então, se você não sabia como é que faz esse Czinho aqui, eComercial, copy ponto e vírgula. Ele vai dar esse símbolo. 2020, 2021, dependendo da idade do seu site, todos os direitos reservados. Se você quiser colocar uma altura mínima para essa seção também, para não ficar tão fininha assim, vem aqui em altura mínima, define aqui uns 80 para ficar mais espaçadinho. Beleza? Atualiza e pronto. Temos o nosso site prontinho para rodar no desktop. Basta fazer agora alguns ajustes na versão de celular. Vamos ver como é que fica na versão de celular para a gente ajustar? Clicando então aqui no modo responsivo, a gente vem aqui para o celular, a gente tem então a visualização para o mobile, e aí você deve estar se perguntando, Dante, cadê o menu que sumiu? Aí tem um pulo do gato para você ficar esperto já. Lembra que a gente adicionou a seção do menu primeiro? Depois a gente importou o nosso modelo? O Hero, que é a nossa primeira seção do modelo? Clicando em cima dele aqui no navegador, eu vou em avançado, olha o que tem aqui, menos 90. Eu vou deletar esse cara, pronto, nosso menu apareceu. Por quê? Ele estava com uma margem negativa, e isso fazia sobreposição do menu. Então, o menu estava ali, mas estava por debaixo. Então, fique esperto que às vezes pode acontecer isso quando você importa modelos prontos, que vem tudo bagunçado ali as configurações. Mas do resto, está de boa, vem perfeitinho, o nosso design está aí, já está responsivo, porque geralmente esses modelos já vêm pré-definidos. O que basta você fazer? Alguns ajustes, às vezes você achou que ficou muito longe, clicando aqui na seção, você vem em avançado, e você pode diminuir o padding superior, em vez de 30, por exemplo, por 20, aí ele fica mais pertinho. Ou seja, você vai fazendo pequenos ajustes que vão deixar você mais satisfeito aí. Eu não vou perder meu tempo trocando as fotos pelas fotos do curso, que você já entendeu. Basta clicar aqui e trocar pela foto do produto que você tem. Então, está feita aí a lógica da coisa. Aqui tem um pulo do gato, por exemplo, eu tenho aqui aprenda mais, não sei o que, sem enrolação, e a foto ficou por último. Eu queria que fosse o contrário. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na seção principal, vou clicar no avançado, vou clicar em responsivo, e vou clicar aqui em reverter colunas de celular. Assim, a minha foto vai começar primeiro, vou poder clicar na foto. Lembrei aqui, então, que clicando em avançado, posicionamento, na versão de celular, aqui na aba de posicionamento, estava personalizado com 200. Vou deixar aqui, porcentagem, 100%, aí a foto pega a tela inteira. Desse jeito, então, eu tenho a foto aqui pegando a área inteira, o botãozinho está muito colado aqui em cima, então, vou pegar essa seçãozinha aqui de baixo, vou no avançado dela, e no margem aqui, vou zerar, e vou colocar 30 aqui, assim fica um pouquinho mais longe. Ajustezinhos aí, básico para você aprender. E pronto, vai descer aqui para baixo, e vai organizar. Está vendo esse gapzinho aqui? Você pode tirar ele, clicar na coluna, vai em avançado, zera o padding. Pronto, já está resolvido. A mesma coisa aqui, clicar na coluna, zera o padding. E aí, está feito o nosso site. Ah, Dante, tem muito espaço aqui embaixo. Beleza, vai na seção principal aqui de cima. Com certeza, deve ter no avançado aqui, um padding 40. Você deixa 10, vai ficar mais agradável, e vai terminar o site. Fácil, não é mesmo? E é isso aí, agora a gente vai clicar aqui no atualizar, e vamos ver isso aí na prática. E está aí, uma landing page bem profissional, feita em minutos, utilizando a modificação de temas prontos, aqui do Elementor Pro, para você ganhar tempo. Se você gastar mais tempo aqui, dando mais ajustes, fica uma coisa fenomenal, você não investe tanto tempo, e pode vender isso aqui tranquilamente, por 500, mil, mil e 500, depende da sua negociação, e depende também da sua habilidade de negociação, para falar para o cliente, olha, eu tenho aqui uma landing page, beleza, entreguei. Agora, você fez otimização, você usou o WP Rocket, você usou um sistema de segurança, você usou um sistema de backup, para entregar para o cliente, um site que tem backup recorrente ali, para ele não perder, caso alguém invada o site. Então, todas essas técnicas, mais avançadas, você sabe fazer? se você não sabe, meu amigo, tem que ser mais barato o seu site, porque você não entrega um produto de extrema qualidade, por mais que o visual seja bonito, porque o cliente não está pensando só no visual, às vezes, às vezes o cliente quer garantias, ou seja, olha, meu site não vai sair do ar, se sair do ar, como que eu tenho uma cópia dele, salvo em algum lugar para restaurar, está à prova de hacker, será que alguém pode me hackear, e roubar algum dado meu ali? Talvez você não tenha imaginado, que existam esses negócios, envolvidos na hora de vender um site, e bem provável que você nem imaginava, que dava para cobrar por isso a mais, então isso valoriza o seu trabalho, agora, se alguém me liga aqui, fala Dante, eu quero uma landing page, beleza, meia hora eu fiz uma, posso cobrar quinhentão, trezentão, beleza, agora, você vai querer do jeito que eu gosto de fazer, com segurança, com qualidade, com otimização, notar no GTmetrix, tudo isso aí é conhecimento que eu absorvi na minha vida inteira, aqui fazendo vários cursos, eu gasto ali muitas horas fazendo esse tipo de coisa, e essas horas precisam ser pagas por alguém, a gente não pode entregar de graça, uma coisa que a gente demorou horas ali fazendo, a troco de banana, porque se não, ah, é fácil otimizar, beleza, fica lá o dia inteiro otimizando um site, e você não cobrou nada por isso, então, além de fazer um site bem feitinho, bacaninha, bonitinho, igual você fez aqui agora comigo, pensa nesses negócios, otimização, segurança, desempenho, backup, ou seja, tudo isso aí, faz parte do sistema, e não se esqueça do SEO ainda, faltou SEO falar disso aí, ou seja, se alguém procurar por você lá no Google, será que o seu site aparece bem ranqueado lá? Nesse vídeo, infelizmente, eu não vou entrar nesses detalhes, quem sabe a gente volta aí numa outra oportunidade, para falar sobre SEO, quer aprender mais sobre tudo isso aí, que eu te falei agora? Venha ser então, um aluno da escola Master WP, porque aqui, além de você aprender o básico e avançado, sobre WordPress Elementor, tem WP Rocket, tem segurança de sites, tem backup, tem linguagem aqui, para você fazer tradução de site, tem Rank Math, ou seja, para fazer o SEO, e muito mais coisa que a gente está fazendo aqui, em breve vai lançar, cara, fantástico, e cabe no seu bolso, apenas R$69,90 por mês, ali para você ter acesso, a todos esses cursos, e toda quarta-feira, suporte ao vivo, direto comigo e com o Fernando, das oito e meia, às quatro da tarde, ou seja, além de você ter tudo esse conteúdo aí, se tiver alguma dúvida, ao vivo, eu e o Fernando, vamos lá e te ajudamos, a sanar essas dúvidas que você tem, e te orientamos no melhor caminho, tá bom? E é isso que eu queria trazer para vocês então, como desenvolver um site completo, em minutos, utilizando recursos, e a técnica marota do Dante, de pegar um modelo, e transformar isso aí, em uma coisa diferente, para fazer site rápido, beleza? Então galera, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like esperto, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e não deixa de me seguir também lá no TikTok e no Instagram, beleza? Vou ficando por aqui, e a gente se vê numa próxima oportunidade, abraço!